Ser mãe. Eu não sei se eu já parei pra pensar nisso antes, né? Não é uma tarefa fácil, é bem complicado, exige muita responsabilidade. É cansativo, mas ao mesmo tempo é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu não sei o que seria de mim sem os meus filhos. Há seis anos eu descobri o que era desconhecido, é um amor incondicional. E é um amor que não cabe no peito. É um amor que vem com muitas dificuldades. Eu acho que primeiramente eu sou uma mãe grava, exigente, uma mãe que cobra muito dele. A gente começa a melhorar a nossa alimentação, até os nossos pensamentos. Muitas vezes a gente tem uma postura em determinada situação e a gente acaba mudando exatamente por conta da visão que nossos filhos podem ter da gente nesse momento. Eu sou uma mãe muito carinhosa, mas também quando precisa eu sou bem durona também, bem rígida com ele. Não dou moleza não. Às vezes a gente tá com sono, cansada. A gente só quer a nossa cama, tá doente. E a gente tem que ser forte. E a gente descobre que a gente é muito mais forte do que a gente imaginava. Quando a gente se torna mãe, a gente deixa de ser a gente. A gente passa a ser a mãe. A mãe que faz a comida, a mãe que troca, a mãe que leva na escola, a mãe que ajuda. A mãe é a mãe. A mãe é tudo. Ser mãe também é tudo. Gostaria de ser um pouco mais calma, paciente. Às vezes eu explodo e me arrependo. Eu vejo que não precisava de tudo isso. Eu não achei o equilíbrio ainda entre ser uma mãe presente, participativa, e uma mãe que trabalha fora pra poder oferecer as coisas que ele precisa. Eu amo os meus filhos de paixão, mesmo sendo uma mãe chata, um cri-cri, exigente demais às vezes. Uma mãe meio estressada, que quer tudo pra ontem. Eu me sinto a pior mãe do mundo. É frustrante a gente não poder dar tudo o que a gente quer. Mas a gente tem que dar o nosso melhor. É a maior dificuldade de ser mãe, sem dúvida, é educação. A gente tenta sempre educar, dar o melhor de nós, né? Mas nem sempre é fácil mostrar o que é certo, o que é errado. Eu acho que tem um outro lado também. Às vezes a gente cansa, tem vontade de desistir. Mas a gente pensa naquelas carinhas safadas que a gente tem em casa e vai em frente. Quando ele vem, abraça, dá um beijo, fala eu te amo, deixa um recadinho. A gente respira fundo, sacode a poeira e segue em frente de cabeça erguida. Pra ser o melhor exemplo que a gente pode ser pra eles. Eu acho que eu penso muito antes de fazer alguma coisa, porque eu acho que hoje eu sou um exemplo. A gente precisa mostrar pra eles que sim, que eles podem ir além, que eles podem mudar o mundo. A gente é muito amigo, a gente é muito próximo, a gente se diverte muito junto. Na hora que precisa, eu cobro mais e na hora que é pra ser amigo, nós somos duas crianças que vamos no cinema ver Vingadores juntos e discutimos o filme na mesa do restaurante. A gente descobre que por eles vale tudo a pena. Ele ficou sabendo que vai ter um irmãozinho, ele tá muito feliz e ele sabe que vai ser tão amado quanto ele é hoje. Isso tudo vale muito a pena, porque é muito bom saber que existe uma pessoa tão importante pra mim. Estou ajudando a formar um ser humano e que eu amo tanto. A gente tem que dar pra eles o maior amor do mundo, que é só uma forma de agradecer o tanto que eles preenchem a gente. Eu descobri que agora com o Luca, eu sou completa. Acho que eu não era eu antes dele. E ele me mostrou que vale tudo a pena. Ela ajuda você com qualquer coisa que você pede. Ela ajuda muito a especial e saber como fazer bom comida e saber como serve na forma do amor. Ela cuida de mim bastante. Ela é minha professora. Ela é boa de ensinar e tem o mesmo nome que minha professora. Ela tem um irmão que tá dentro da barriga da mamãe. Ela é a mesma coisa que eu amo. Eu vou dormir na casa da vovó. Aí a minha mãe vai me levar muito bem. Eu vou dormir até o quarto. Eu vou dormir até o quarto. A gente lê a TV, ela me ajuda com coisas da escola. Me traz aqui todo dia. A gente algumas vezes vai por um restaurante e a gente começa a falar sobre o dia. Minha mãe, eu não tenho ação. Ela é levada, é muito boa. Quando eu sobe, ela pega uma coisa que fica friazinha. Ela conta coisa. Quando eu ando na vida de escola, a gente vai dar uma coisa que eu não assisto pelo aluno. Ela compra até um monte de coisa. Então, ela tem que comprar até 4 minutos. A gente brinca muito com os carrinhos. Ela vai brincar direitinho. Ela puxar aqui e a gente vai passar por mim. Às vezes ela é brava, mas às vezes ela não trata com o meu pai. Porque às vezes meu pai quer brigar comigo sem motivo. Ela não briga comigo assim de cada momento. Às vezes ela brinca comigo. E às vezes ela deixa a Laura, que mudou para a tarde, que era da minha turma, e na minha casa. Quando uma vez, quando ela acha uma coisa, de fazer a doida ao meu ser, a doida espera. Cada vez que eu vou falar, ela se encontra com o pai. Um pouquinho de vezes, quando eu vou buscar o meu irmão e o meu pai e o meu pai, mas eu fico com ela. Às vezes eu falo para a mamãe, mãe, a gente pode ir no meu barquinho, mas eu tenho um barquinho perto da minha casa. Toda vez, quando o homem tem um banco, ele vai na padaria. Eu chamei no doce e bate. Quando eu peço, ela vai dentar na minha cama. Ela não mais beija eu. Quando eu era bebezinha, eu chorava porque eu queria ficar no colo de cada um dos meus irmãos, e ela deixava. Na mamãe, uma vez eu ia me ajudar. O pai estava filmando e de novo na mamãe também. Eu falava que eu ia me ajudar. Eu falava inglês. Eu falava que eu ia me ajudar. Eu falava que eu ia me ajudar. Eu falava que eu ia me ajudar. Eu escondia em um lugar muito fácil. Mas minha mãe me encarava em casa, e eu não consigo achar ele. Eu rindo, e ela sentada, bem do meu lado, fazendo assim. Tem a Liz imaginando que eu estou escondida. E ela assim, ai eu não consigo achar ele. Eu gostava. Mãe, você é muito especial, você merece muito mais. Eu ia falar pra ela que eu amo. Ela assim, não é tão importante, mas... Não, é importante, desculpa. Mas assim, é uma coisa que eu falo pra ela todo dia. Quando eu quero, eu vejo na hora que minha mãe, eu dou pra ela. A mamãe comprou um monte de coisa que eu me senti melhor. Ela comprou alguma vitamina. Em o nome dela, mas eu não consigo achar ele. Eu não consigo achar ele. Eu não consigo achar ele. Mas assim, eu ainda não consigo achar ele. Mas assim, eu aprendi o melhor. Eu não consigo achar ele. Eu não consigo achar ele. Um dia, porque eu não consigo achar ele. Um dia, eu é muito mais fácil de trazer ele. Ele é o melhor do meu coração.